Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente bater um papinho sobre como eu tô cuidando da saúde dos meus cabelos Confesso pra vocês que eu não tenho assim um cronograma capilar, uma regra certinha, vou nutrir, vou hidratar, não tenho Eu uso assim um pouquinho a Lavon T e tem dado certo, o meu cabelo cresceu muito E ele cresce bem forte e eu quero compartilhar com vocês que vocês têm me perguntado muito o que eu tô usando, o que eu tô fazendo Se eu fiz cronograma capilar, se eu tô fazendo algum projeto Rapunzel e não, só quero mostrar pra vocês mesmo o que eu uso E eu uso mais ou menos assim, vou tomar banho e penso, hum, que máscara eu vou usar hoje? Aí eu pego ou a que já tá no box, ou a que tá no armário do banheiro, ou eu venho aqui no meu reservatório, barra guarda-roupa, barra fazendinha, barra lojinha E pego a máscara que eu achar melhor pra aquele dia, pro efeito que eu quero e eu mostro pra vocês o porquê que cada máscara tem me ajudado de uma forma diferente Então vamos embora! E pra eu me ajudar nessa nutrição, nessa força, nessa vida power pros cabelos, eu tô usando esse Lola, morte súbita Quem que não conhece pelo menos um produtinho da Lola e não bate palma com o pé e com a mão, gente? Lola é vida! E essa máscara aqui, ela é branca, então ela não interfere na coloração do meu cabelo Ela é bem consistente, bem firminha, então você não precisa usar aquele monte de produto pra você espalhar no seu cabelo Você passa um pouquinho, coloca no potinho e espalha aquela maravilha e deixa os minutinhos agindo Aqui eles aconselham a deixar 10 minutinhos e depois enxaguar Às vezes, gente, eu deixo bem mais, porque eu deixo assim às vezes 25 minutos, meia hora Porque ajuda a dar aquela... e eu uso às vezes uma toca térmica pra ajudar, faz toda a diferença Tem pote menor também, se você quiser gastar um pouquinho menos, porque essa máscara é um pouquinho mais cara que as outras Mas, gente, ela faz toda a diferença Outra máscara que é muito boa, gente, é essa da Lissé, Black Horse Ela tem cafeína, vitamina A, biotina, queratina e panthenol Ela é branquinha também, esse frasco aqui tem 500 gramas Ela é branquinha também, é bem consistente E ela tem a função, né, junto com shampoo, condicionador e tudo mais Só que às vezes eu uso ela com outro shampoo, outro condicionador Ela tem a função de deixar o seu cabelo forte Que é aquela febre que a gente teve, né, de ter as crinas de cavalo Com produtos especialmente para humanos Usar coisa assim de uso veterinário, gente, é muito perigoso Então hoje tem as linhas pra ajudar a gente E outro que tá assim, gente, pá, revolucionando É essa máscara aqui da Lacan É a Nutri Repair É uma máscara reparadora E ela é caviar e pérolas um minuto Gente, essa máscara aqui hidrata em um minuto Sim, um minuto, gente Isso aí, em um minuto E eu vou fazer a resenha dela, tá bom? É, o nosso próximo post no blog vai ser uma resenha dela Porque, isso aqui é digna Porque você passa e na hora já tira qualquer nó do seu cabelo Dá aquele ninho aqui E aí eu passo ela um minuto, gente Passa a mão e escorre Não precisa nem de condicionador Eu passo o condicionador realmente pra finalizar Enxágua, tudo bonitinho Mas nem precisa Essa máscara aqui, ela já é um pouquinho Um pouquinho mais voltada pro tom beige É um pouquinho mais escura Ela também é durinha, então rende bastante Melei tudo aqui E aí, depois que você já deixou seu cabelo super Forte e reparado Você precisa começar a fazer uns ajustes técnicos Na coloração, no brilho, na maciez Então chegou a hora das outras três máscaras Essa máscara aqui é uma máscara matizadora Do trio matizador da Ecobelly Já fiz resenha aqui no canal pra vocês dela Gente, é uma matizadora que hidrata Gente, eu fico socada com isso Hidrata e deixa com um cheirinho muito gostoso É um cheiro muito agradável que fica no cabelo E ela realmente hidrata E ela matiza Eu consigo deixar ela no tom que eu quiser Apesar do meu tom ser perolado Eu deixo no tom que eu quiser Faz bastante tempo que eu não uso Por sinal, vou usar agora E é muito boa Ela hidrata demais E óbvio que ela é roxinha Ela é roxinha meio com uns brilhinhos assim E ela é maravilhosa Ela tem um cheiro muito bom E ela dá uma maciez realmente incrível E depois que você Veja o seu cabelo todo Platinado, bonito e belo Você precisa dar um brilho pra ele, gente E o que é melhor que você dá banho de brilho? Banho de brilho? Você usar o banho de brilho da Perfil Hair Perfil Hair foi o único banho de brilho Que eu usei nos últimos tempos Então eu não posso falar dos outros Mas esse aqui, gente Ele dá um brilho incrível A recomendação de usar esse banho de brilho São 15 minutos Eu geralmente, exagerada, deixo de 15 a 30 minutos Coloco uma toquinha térmica Deixo lá, 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 lá E ele deixa assim o cabelo com brilho Uma leveza incrível Eu também fiz já vídeo dele no canal É um produto que eu não fico sem mais Faz tempo que eu uso Só que eu uso sempre alternado Pro cabelo não ir acostumando Não ir enjoando, né? Quando eu vejo que o cabelo tá sem brilho Pá, uso ele Já dá um brilho diferente Por sinal, eu tô usando Eu acredito muito no meu cabelo Esse aqui é um que eu aconselho muito a usar Porque ele tem extrato de mandioca Ele é uma reconstrução térmica Esse potinho aqui tem 1kg Rende bastante, gente Porque não é uma coisa que você vai usar todo dia Então dura muito E o último pra fechar com chave de ouro Que pra mim é seu Ai, gente, que lindo É essa máscara aqui do Liso Extremo Da Vitaderm Tem gente que nem sabe Que a Vitaderm trabalha com produtos para cabelos Mas sim, trabalha E eles tem essa linha do Liso Extremo Que é o Home Care Eles tem também uma linha profissional Que é da mesma família Só que é pra uso profissional em salão Que é aquele tratamento mais tipo Mega power Então o power, mini power Você usa em casa E esse aqui vale a pena demais Você tem em casa Gente, isso aqui rende Que você não faz ideia São 300g de puro amor e felicidade É uma máscara branquinha também Você pega ela na mão Você já sente a leveza É uma máscara muito leve Ela é uma máscara também De tratamento rápido Então você consegue usar no chuveiro Às vezes eu paro Fico uns 10 minutinhos com ela Porque vale a pena Ela deixa o cabelo também super leve Maravilhoso Então essa aqui e a da Lacan São as duas que são assim Mais rápidas Pros dias que você tá realmente com pressa Que ela sai correndo As outras é pra quando você tá Um pouquinho mais com calma Com tempinho Aí você põe a máscara lá Tira sua cutícula Só que essa aqui pra mim É a vencedora de todas elas Não que as outras não sejam importantes Mas essa aqui Ela ajuda naquele efeito Desmaia cabelo Tanto é que o apelido dela Ela é conhecida também Como Desmaia Fills Foi uma das primeiras Que surgiram no mercado E eu continuo usando ela Já testei de outras Essa aqui por enquanto É a minha periodzinha Tá É a linha toda A minha mãe mesmo usa Ela fala assim Ai vou desmaiar meus cabelos E gente fica muito bom É lógico que é o que eu digo Pras pessoas Milagre gente Não faz Se o seu cabelo É um cabelo armado Cabelo com muito volume Ele não vai deixar O seu cabelo liso Ele vai tender a tirar Os frizz Deixar o cabelo mais calmo Cacheada também pode usar Porque ele não Ele não mexe na estrutura Do seu cabelo Ele não vai alisar Não tem formal nada Ele vai dar aquela desmaiada Então se por exemplo Hoje você tá com o seu cabelo Todo cacheado Bonitinho Mas você acha que ele tá Com muito frizz Você quer dar uma diminuída No frizz Você passa a máscara Passa a linha completa Vai ficar show Porque vai tirar o frizz Que você não quer Então é muito bom Pra qualquer tipo de cabelo Pode ser cabelo castilhado Cabelo liso Cabelo alisado Ele é mais pra uma manutenção Home care Mas que funciona Pra você que tem progressiva Ele é bom também Porque ele ajuda a manter O efeito da progressiva Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado De saber um pouquinho mais Do que eu estou usando Nos meus cabelos Não é nem um projeto rapunzel Não é nem um milagre É uma junção De vários pequenos milagres Que a gente vai unindo aqui Unindo ali E consegue ter um resultado Bem bacana nos cabelos Me conta aqui nos comentários Qual que você gostou mais Qual que você tem interesse Em conhecer Qual que você já testou Se você gostou Se não gostou Porque a gente sabe né gente Que cabelo é igual pele Um produto que pode ser ótimo Pra mim Pode ser horrível pra você E um produto que pra você Aquela coisa sensacional Incrível pra mim Pode não adiantar nada A gente sabe Que todo tipo de cosmético É assim E não tem jeito O que funciona pra um Às vezes não funciona Tão bem pro outro É uma questão realmente De organismo E não da qualidade do produto Se você é novo por aqui Se inscreve no canal E não esquece De ativar o sininho De notificações Pra você receber A notificação do seu celular Então quando tiver vídeo novo Você vai vir correndo pra cá E não esquece De deixar o seu like E me contar aqui embaixo Qual que você mais gostou Beijo Tchau Tchau